Um homem matou o próprio irmão com uma espingarda calibre 12 no bairro Nossa Senhora para apresentação, zona morte de Natal. O suspeito se entregou minutos depois na cidade de Macaíba. Um crime chocou os moradores do bairro e deixou a família abalada. O ar. O crime chocou os moradores do bairro e abalou a família. A mãe inconsolável chorava pela morte do filho. O crime foi morto após um suposto disparo acidental do irmão. O crime aconteceu aqui nesta vila que fica na rua Marcos da Cunha Freitas, no bairro Nossa Senhora da Apresentação. A vítima estava aqui em casa com o irmão quando os moradores e o pessoal da casa ouviram disparos de armas de fogo. Era um disparo de espingarda calibre 12. Por volta das 6 horas da noite, os policiais militares do 4º Batalhão foram chamados. Eles diziam na ocorrência que um irmão teria disparado acidentalmente no outro irmão. A informação que a gente recebeu é que logo após o crime, o irmão que teria feito disparo saiu aqui pela rua, de moto, sem camisa, em direção a Macaíba, a cidade da região metropolitana aqui de Natal. E lá, ele se entregou para os policiais militares que estavam em uma viatura e levado então para a delegacia de plantão da Zona Sul de Natal. Ele afirma e reafirma que foi um disparo acidental. A mãe também fala sobre essa versão. Mas algumas testemunhas aqui da rua, alguns vizinhos disseram que havia uma ameaça por trás disso. Quem vai investigar é a divisão de homicídios e proteção à pessoa. O jovem, identificado como Felipe Abner Lemos da Silva, de 20 anos, foi atingido na região do pescoço. Ele morreu na hora. A espingarda usada no crime foi deixada na casa. Ela é de fabricação original e foi apreendida pela PM. A arma era do irmão, Pablo Vanderson Lemos da Silva, de 32 anos. Ele já tinha passagem pela polícia no ano de 2007. Foi preso na época, portando uma arma de fogo dentro de um coletivo. A mãe da vítima não tinha condições de gravar a entrevista. Passou mal várias vezes e precisou ser levada para o hospital. Segundo os familiares, os dois irmãos tinham um bom relacionamento. O histórico do suspeito é que não bate legal, né? Os dois tinham um bom relacionamento. Mas o cara que matou o irmão já foi preso utilizando-se de arma de fogo dentro de um transporte coletivo. Isso em 2007. Faz tempo pra caramba. 12 anos, né? Porém, 12, 13 anos. E aí, mata o irmão com um tiro de 12 no pescoço. E diz que foi acidental. O irmão não pode se defender. Não tinha ninguém em casa. A versão do suspeito que vai prevalecer. Mas acredite que no seu currículo, entre aspas, ele vai ficar preso, sim. Um bom tempo.